Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinho Itaúna mais uma vez nesta manhã de quarta-feira estamos aqui em Armação dos Búzios e vamos mostrar um pouquinho da cidade pra vocês vamos fazer um walking tour aqui em Búzios para mostrar pra vocês como que está Búzios em outubro tá? O mês de outubro, então vamos fazer um rolê, um dia maravilhoso, espetacular então amassa aí no like, no gostei, no joinha, no seu comentário que é muito importante gostando do conteúdo, inscreva-se no canal Fernandinho sem mais enrolação, vamos conhecer a linda cidade de Armação dos Búzios na região dos Lagos Rio de Janeiro, bom dia! Virei a câmera, então vamos maratonar Búzios nesta manhã de quarta-feira saí agora pouco da escola, à tarde ainda tem mais aula para dar então vamos aproveitar esse intervalo e mostrar para vocês como que está a linda cidade de Búzios em outubro, tá? Então fique aí para você conferir, você que quer passear em Búzios aí está o Espaço Cultural Zanini, tá? Aqui pessoal, tem muitas exposições culturais, tá? Feito por alunos, feito por moradores da cidade, tá? Sempre tem apresentações, exposições aqui, ó, no Espaço Zanini, ó ali o Chico Mendes, uma arquitetura muito bonita e vamos aqui, ó, na estrada da Usina Velha, tá? Estamos bem próximos à Prefeitura de Búzios esse dia maravilhoso de muito sol aqui um obelisco, ó um lugar topzera para você tirar foto esse mesmo obelisco, pessoal, tem em Macaé, tá? Principalmente quem vai pela BR-101 e aí vai para Macaé, você vê um obelisco exatamente igual a esse só que lá é bem maior, tá? aqui na frente fica a Prefeitura de Búzios, ó muito legal para tirar fotos, pessoal Búzios é um lugar totalmente instagramável, tá? tem muitos lugares para você tirar muita foto, ó aí está a Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, tá? Búzios, dia 12 de novembro vai completar 29 anos, tá? aí, ó, uma boa opção você passear em Búzios vai ter desfile cívico, tá, pessoal? então, ó mete o pé aqui para Búzios e venha passear em Búzios e aproveite, ó contemple aí também o desfile cívico que tem aqui na cidade é muito legal, tá? geralmente na parte da manhã e acontece aqui, ó em frente à Prefeitura muito legal mesmo vale a pena você passear em Búzios, tá? tem ônibus da Rodoviária Novo Rio e tem ônibus do Aeroporto Internacional, tá? do Rio de Janeiro e a aviação 1001 e só tem ônibus topzera, tá? os ônibus são muito bons e a aviação 1001 coloca aqui para a Armação dos Búzios vamos atravessar aqui, ó aqui nós estamos na região central de Armação dos Búzios essas vans, pessoal circulam dentro do município, tá? elas custam 5 reais aqui na frente à esquerda tem como você alugar burro fica aqui à esquerda, ó aqui tem aluguel de burro de burro vamos conferir como que está a linda cidade de Búzios em outubro aí uma pousada, ó essas ruas aqui a prefeitura revitalizou ficou muito legal ficou muito bonito, ó são ruas secundárias, né? que você não vê muito por aí, ó e nós estamos mostrando para vocês, tá? ah, fique aí porque eu tenho uma dica top para você economizar na gastronomia, tá? no almoço fique aí que nós vamos rodar muito e ainda vou te dar uma dica top para você comer bem ter um atendimento top pagando pouquinho, tá? muito menos do que você imagina é você conferindo as ruas secundárias aqui de Búzios, ó tem diversas pousadas por aqui, pessoal pelo centro, tá? estamos mostrando para vocês a cidade de Armação dos Búzios quero mandar alô, né? para o inscrito Maesse Alencar aniversariando hoje, né? então obrigado aí, ó parabéns tudo de bom aí, pessoal, ó preço bom quentinha 13 reais buffet liberado 19 pressão, ó tá vendo? ó mais uma vez abraço para o inscrito aqui do canal Maesse Alencarna tem uma família maravilhosa Ana Paula Guilherme Gustavo e Gabriel aí Maesse, ó ainda dá tempo ó de você comemorar seu aniversário aqui em Búzios, ó dá uma esticada sai de Sacuarema e vem pra cá, ó aproveitar e mandar alô para o vereador Donte Búzios gente muito boa um abraço aí para o vereador Donte Búzios o prefeito aqui é Alexandre Martins nessas últimas eleições ele ganhou vai continuar por mais 4 anos falou também para o inscrito do canal Carlos Henrique que mora aqui em Búzios e aqui nós estamos chegando pessoal na Praça Santos Dumont tá é nessa praça aqui que saem os passeios de barco tá então eles se reúnem aqui dão as instruções e leva lá para a Orla Bardô para sair os passeios de barco tá então sempre que você andar por aqui vai ter gente te oferecendo tá na parte da manhã geralmente costuma sair daqui 10 e 20 10 e meia 10 e 40 no máximo até 11 horas da manhã tá os passeios de barco ó tem um grupão ali ó esse grupão daqui a pouco vai fazer passeio de barco outra dica top ali do outro lado pessoal tem banheiro público tá funciona até as 22 horas tá então você querendo ir no banheiro do outro lado ali ó tem banheiro público tá e é 0800 você não paga nada fica aí mais uma dica pra vocês aqui tem táxi ó aqui no município de Búzios tem Uber e 99 tá pessoal os carros de aplicativo também aqui é a rua Turíbio de Farias tá pessoal ó ali na frente fica o restaurante Bozinho ah Búzios tem cinema tá pessoal fica aqui na frente a direita tá o Cine Búzios tá outra dica top pra vocês tá vendo é cheio de dica tops pra vocês tá e vamos parar com esse conceito de achar que Búzios é uma cidade caríssima tá não é tá nós vamos ver isso aí rodando aqui em Búzios nesta manhã tá a massa é no like ó aqui um espaço gastronômico muito legal estamos maratonando Búzios tá não tive como mostrar o último dia de competição da WCL tá lá em Sacuarema o Corona Sacuarema para compensar muito bem ó estamos passeando aqui em Búzios tá aproveitando aqui o intervalo das aulas viemos mostrar como que está Búzios em outubro aí a famosa rua das pedras ó e aqui o pier tá da orla Bardot só que está em ógua muita gente ó aqui a esquerda fica a caia do canto ó e esse pier aqui principal ele está sendo reformado como os outros também tá ali a ilha do caboclo ó quando a maré tá muito baixa pessoal dá pra ir ali tá andando e aí os barcos ó dos passeios ó mês que vem começa a chegar os transatlânticos aqui então Búzios vai bombar ainda mais tá é a partir de novembro e por causa da chegada desses transatlânticos que a prefeitura está reformando o esse pier e vamos caminhar aqui um pouquinho nessa orla bardor mês passado nós mostramos aqui a noite fizemos uma live e aqui tem a tabela de preços tá pessoal do táxi marítimo depois você tira um print aí ó valores atualizados então vamos caminhar aqui um pouquinho vamos até ali na frente onde tá a estátua da Brigitte Bardot Brigitte Bardot é uma atriz francesa que teve aqui na cidade em 1964 Agora em setembro ela completou 90 anos de idade tá ela ainda está viva ainda completou 90 anos agora no mês de setembro e um detalhe muito legal que no próprio mês de setembro completou 60 anos que ela teve pela primeira vez aqui em Búzio ela teve duas vezes na cidade as duas vezes por em 1964 1864 abraço aí também para Rose Fernandes que mora aqui em Búzios e Josias Miller sempre ligado aqui no canal Fernandinho Itaúna e essa orla maravilhosa Búzios é muito legal é muito bonito hoje vive cerca de 5 mil argentinos A cidade também é muito frequentada por chilenos tá pessoal o povo do Chile gosta muito de visitar Búzios inclusive muitos chilenos moram aqui também há uma jardineira mas é de pousada que carrega os turistas não tem passeio com aquelas jardineiras ali não tá é só para os hóspedes que ficam em alguns hotéis por aqui ou pousadas e aí essa orla linda aqui é praia da armação tá pessoal ó estamos fazendo um walk tour aqui em Búzios mostrando para vocês como que está essa linda cidade no mês de outubro olha que espetáculo essa água dá até vontade de mergulhar pena que eu estou de calça né esse sol maravilhoso ó muito bonito esse sol ó tá vendo só está faltando você passear aqui em armação dos búzios tá estamos recompensando né porque não conseguimos mostrar o último dia de competição da WCL tá e a melhor forma que eu pensei em recompensar é mostrando a linda cidade de armação dos búzios mês passado nós fizemos uma live aqui né fomos até ali na frente né no boteco Pinei né onde tem pagode das antigas né conseguimos entrar lá tratamos uma ideia ali na 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 porta né e aí nos foi autorizado mostrar ao vivo pra vocês ficamos ali um bom tempo estamos em um dos lugares mais famosos mais visitados mais badalado de búzios tá aqui a orla bardô aqui na frente tem a boate privilégio tá funciona mas no verão tá galera aí aí está a boate privilégio e a partir do mês que vem né meado de novembro pra frente até o carnaval vai funcionar e bomba tá isso aqui lota mês passado nós fizemos uma live né porque eu tive sábado letivo e aí sempre que tem sábado letivo eu prefiro dormir aqui na cidade e este ano né nós fizemos aí umas duas ou três lives aqui quem visitou aqui né foi Patrícia e Kleber de Goiânia né passearam aqui gostaram muito de busos bastante gente ó no mês de outubro ó aqui é turista o ano inteiro tá pessoal ali na frente pessoal fica o restaurante madame bardot tá é o único restaurante que tem colado na praia e aí está ó vamos aproveitar que não tem ninguém ó aí a atriz francesa Brigitte Bardot ó ela que abriu o caminho né para o turismo aqui em armação dos buços ó ela que no mês passado completou 90 anos tá primeira vez que ela esteve aqui na cidade foi em 1964 depois teve novamente no mesmo ano e aí o turismo né pra cá veio crescendo cada vez mais e hoje Búzio é uma das cidades né mais visitadas né mais turísticas né do país né e recebe muito estrangeiro fique aí porque eu vou dar uma dica top pra você almoçar em um lugar top pagando pouquinho tá ou comer um petisco tomar um refrigerante um suco o limonada suíça lá é um espetáculo pessoal é um copão você paga apenas 10 reais tá então fique aí porque eu vou dizer esse lugar pra você pertinho da rua das pedras tá o atendimento é top o atendimento de lá é espetacular então fique aí tá não vai embora não e aí você conferindo a praia de armação dos busos ali está a ilha do caboclo a partir do mês que vem isso aqui vai bombar porque começa a temporada dos transatlânticos passarem aqui em busos e vamos retornar pra gente caminhar ali na rua das pedras aí mais uma vez né a boate privilégio funciona mais no verão tá pessoal então você que gosta de balada mas essa rua aqui é a rua das baladas tá pensou em balada pensou na orla bardô tá então aqui tem música eletrônica tem música sertaneja tem pagode da antiga onde nós entramos na última live que fizemos aqui né então aqui é a rua das baladas e bus né tem um diferencial muito bom porque aqui você pode andar de forma muito tranquila é uma cidade muito segura aí mais uma vez as águas da praia de armação tá pena que eu estou de calça a vontade é de dar um mergulhão ali 27 graus aí é bem movimentado olha o outro ele passando de bike ó lá naquela ponta lá no final fica manguinhos né antes um pouquinho a praia da tartaruga e logo ali depois do pier principal fica a praia do canto sentido contrário pessoal você vai para a igreja de santana e a praia dos ossos tá eu vou fazer isso vez por outra tá aproveitar esse intervalo que eu tenho essa janela de aula de manhã pra tarde e vim fazer uns conteúdos aqui pra vocês dizem que esse restaurante aqui é muito chique é um dos mais caros aqui na orla bardô esse restaurante aqui à esquerda e aí mais uma vez a gente mostrando esse espetáculo de água essa praia maravilhosa ali a ilha do caboclo mais uma vez pena que aquele pier ali principal está em obra né os barquinhos de passeio né e também de barco táxi tá E vamos continuar caminhando aí obrigado aí pela sua visualização amassando like abraço para fabiano bibico e altamir lá da barrinha saquarema estamos fazendo um walk tour aqui em busos tá mostrando para vocês como está além da cidade de armação dos busos em outubro muito cheio muito movimento tempo ali fica a praia do canto esse bar aqui eu já mostrei ele por tempo já da pessoal parte ali de cima foi até um dia que eu estava fazendo um conteúdo aqui e o rapaz chamou para a gente ir lá em cima conhecer e agora vamos caminhar aqui na rua das pedras essa rua que é famosíssima aqui na frente tem a cafeteria Maria maria tá que já tiveram na ana maria abrada tem umas tortas deliciosas ali na maria maria tá já tomei café ali muito bom então aqui na frente fica o maria maria cafeteria e é claro que eu não posso esquecer do chamichu né traperia aí ó maria maria fica aqui ó aqui uma parte tem outra parte aqui na frente isso aqui é a noite bomba principalmente na alta temporada que está chegando você pesquisando bem você consegue hospedagem com preço bom aqui tá pessoal principalmente nas ruas secundárias aqui dentro do centro mesmo aqui aqui são as lojas de gripe né lojas de marca mesmo ali uma igreja evangélica aqui aqui tem algumas servidões pessoal que dá acesso a praia do canto tá e aí acaba tendo uma galeria muito legal estamos na rua das pedras mostrando pra vocês como que está buços em outubro aqui tem um acesso para praia do canto vamos entrar aqui pra você conhecer é aqui se eu não me engano que tem uma adega tá tem uma cachaçaria aqui ó em buços é aqui mesmo aí você que gosta de uma pinga ó sexta sábado e domingo em saquarema tá tem festival de cerveja tá o saquarema beer fest ó muita coisa tranquila muita coisa bonita ó tá vendo tem como você passear em bus tá pagando pouco tá daqui a pouquinho vai embora não tem um lugar top pra você almoçar tomar sua cerveja seu suco eu sugiro que você tome suco de limonada suíça ou de abacaxi aqui 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 a loja aquamari tá muito conhecida essa loja aquamari aqui tem mais um acesso para a praia para a praia can e aqui o maria maria ó aqui é a sede dos pescadores tá pessoal de buzos ó tem até uma estátua aqui essa sede é muito antiga no próximo mês buzos vai completar 29 anos tá vai ter desfile cívico no dia 12 de novembro infelizmente eu não vou estar aqui na cidade tá mas venha passear em buzos e participar né do desfile cívico tá você curtir é muito legal o desfile cívico aqui na cidade então todas as escolas participam é muito legal muito bem organizado você ganha água ainda tem esse detalhe tá a prefeitura monta uma estrutura muito legal fica aí uma dica para você passear aqui 12 de novembro olha que espaço legal aqui ó e ali está a treperia chamichua essa treperia né tem lá em miguel pereira né infelizmente nós não iremos este ano mas 2025 nós vamos lá tá em miguel pereira a cidade dos dinossauros quero falar do nosso parceiro açaí saindo estando em sacoarema qualquer dia do mês ou do ano açaí saindo fala beleza 21 9 64 60 95 17 açaí saindo tá o melhor açaí da região dos lados está lá em sacoarema olha os vestidos aí pra mulherada estamos fazendo um walk turn mostrando como que está a linda cidade de busos em outubro vamos entrar aqui pra você conhecer um pouquinho da praia do canto aqui é mais um acesso tem algumas lojinhas por aqui bem movimentada a cidade hoje bem cheio tem turista o ano inteiro aqui o mapa da cidade busos possui 23 praias tá pessoal e aqui nós estamos tendo acesso a praia do canto para a esquerda fica a praia da tartaruga tá e ali os barcos olha que dia maravilhoso ali mais uma vez a ilha do caboclo olha só bombando busos nesta manhã você está no canal Fernandinho Itaúna estamos recompensando porque não conseguimos estar no último dia de competição em Saquarema tá já ia falar hoje terminou o Corona Saquarema Pro o Charles & Suisse infelizmente não deu pra estar lá e aí nós estamos recompensando vocês mostrando a linda cidade de Búzio bom dia vindo pra busos de ônibus viação mil e aí você pode pegar na rodoviária novo rio ou no aeroporto internacional no Galeão tá aviação é mil e um e só tem ônibus bonito tá os ônibus são muito bom a maioria são ônibus DD de dois andares e aí você conferindo aqui o acesso a praia do canto tá um dos acessos porque tem vários aqui o mapa ó como eu acabei de dizer busos possui 23 praias é uma península tá pessoal aqui da região dos lagos estamos maratonando busos nesta manhã bom dia já dei aula na parte da manhã ainda tem a tarde ali ali na frente fica o bar do rock toda sexta feira tem música ao vivo aí o bobson e aqui a rua das pedras mas nós vamos por aqui então você que gosta de rock ali na frente fica o bar do rock nós vamos passar por aqui ó e nós vamos passear ali um pouquinho caminhar um pouquinho na rua turível de faria o comércio cresceu tanto na rua das pedras e hoje a rua turível de faria é como se fosse a segunda opção com grandes lojas com uma movimentação muito legal só que a noite bomba e fique aí porque eu já vou te dar a dica para você comer muito bem ter um atendimento top pagando pouquinho tá fica aqui nessa rua aqui tem casa de câmbio tá então tem como você trocar o seu dinheiro aqui aí aí as lojas muito bonito muita coisa legal aqui aqui frente pessoal tem uma galeria comercial em estilo grego tá uma construção que é estilo grego muito bonita mesmo aqui na frente pessoal a direita tem um bar chamado botafogo ali serve almoço e janta com um preço muito baixo pessoal eu super recomendo esse bar aqui o bar botafogo tá comida espetacular tempero caseiro e você paga muito barato tá só pra você ter uma ideia um prato executivo está saindo entre 30 e 35 reais tá aqui é a galeria em uma construção estilo grego tá então voltando a falar ali do bar do botafogo atendimento é top muito bom proprietário tem uma simpatia muito legal muito animado atendimento espetacular já almocei ali tá então fica aí a dica aqui na rua turíbio de farias você almoçar ali no bar botafogo e agora nós estamos aqui nessa galeria que é estilo grego aqui uma escultura né do menino pedindo água essa água não é potável tá pessoal aqui sai água eles geralmente ligam à noite não beba água aqui tá porque ela não é potável e a gente mostrando a construção aqui essa galeria que é em estilo grego só aqui a noite é muito bonito tem uma iluminação especial que é muito linda já mostrou pra vocês na última live que nós fizemos aqui e aqui dá acesso a rua das pedras onde nós passamos agora a pouco estamos mostrando para vocês como estar busos como é busos em outubro aqui na frente tem uma estátua bem legal também pessoal aí o menino fazendo uma escalada olha que legal ele tentando subir e vamos voltar para a rua turíbio de farias essa galeria aqui é muito top tem muita loja legal aqui só está faltando você passear em busos hoje estamos maratonando busos e ali na frente está o bar do botafogo esquece o time ele está bombando em primeiro lugar mas tem um atendimento muito bom e você come muito bem pagando pouquíssimo fica aqui ali tem um suco de limonada suíça que é espetacular tem um suco de abacaxi também que é muito bom tudo natural tem petiscos tem cerveja água você tem muita coisa aqui no bar de botafogo tá pessoal então fica aí a dica para você comer bem e pagando pouquíssimo tá o valor está saindo entre 30 e 35 reais ali serve almoço e janta eu só estou recomendando porque eu já fui ali já almocei ali e ficamos ali só para você ter uma ideia três horas a gente ficou ali conversando e a gente mostrando as ruas secundárias por aqui tem diversas pousadas essas ruas foram todas revitalizadas pela prefeitura ficou muito bonita tem outra dica top para café da manhã café da tarde ou até mesmo a noite tem uma padaria aqui na frente top que eu passo ali toda segunda e quarta tá pessoal ali as meninas e os rapazes já até me conhecem já aí mais uma pousada aqui aqui na frente tem uma padaria top e vou te dizer uma coisa ela é mais barato do que em cabo frio do que em arraial do cabo e do que em saquarema tá por isso muito bom pertinho da rua das pedras tem uma padaria top e além disso ela é muito bonita não fique aí não vai embora não tá a gente dando algumas dicas para vocês outra pousada aqui ó nessas ruas secundárias tem muitas pousadas e fora os hostels né e nessas ruas secundárias o preço é melhor é mais baixo aqui na frente a direita vai para rua das pedras para o bar do rock para lojas americanas banco itaú bradesco e aqui vai em direção a rodoviária de buzos estamos estamos mostrando para vocês como que está a linda cidade de buzos no mês no mês outuro a partir de novembro é o mês de temporada dos transatlânticos aqui é quando a cidade começa a receber os transatlânticos mais mais uma rua secundária toda revitalizada ficou muito bonito a prefeitura fez uma obra espetacular e ali está a padaria que eu venho toda segunda e quarta pessoal aqui que eu tomo café de manhã antes de ir para a escola só para você ter uma ideia eu gosto de tomar meu cafezinho e comer pão com ovo de manhã eu pago apenas nove reais tá bom para você isso lá em saquarema cabo free ou arraial eu não pagaria esse preço toda segunda e quarta de manhã eu passo ali então meu cafezinho antes de ir para a escola aí outra rua revitalizada pela prefeitura quando eu fico aqui em Búzios por sábado letivo tem um hostel aqui na frente que é o Tchelagarto fica aqui na frente tá o hostel Tchelagarto ah tem uma outra coisa muito legal que eu quero mostrar para vocês aqui fica uma coisa rápida e simples um salgadinho um pastel aqui na frente tem um lugar top e o preço também é muito bom tá aí mais uma pousada ó a cidade tá muito cheia é aqui esse estabelecimento aqui você que gosta de pastelzinho salgadinho vamos ver os preços aqui tem os preços aí depois você diz se tá caro ou não eu acho o preço muito bom olha aí depois você tira a print olha os preços é muito legal essa loja aqui ó a gente só dando dicas top para vocês tá o atendimento ali também é muito bom você que gosta de hostel eu recomendo um aqui para vocês tá que é o tchelagar fica aqui na frente tá o atendimento é muito bom não conseguimos mostrar o último dia de competição da WSL em Sacoarena e a forma que nós estamos recompensando fazendo um walkthrough aqui em Búzios tá estamos mostrando como que está a cidade de Búzios em outubro bom dia quase na hora do almoço ó o hostel tchelagarto fica aqui ó você que gosta de ficar em hostel ele fica ali na frente preço muito bom às vezes tem promoção pessoal você paga 42 reais por noite tá ali do outro lado está a rodoviária de Búzio tem dois ônibus ali da aviação mil e um aqui estamos na rua principal tem outra dica legal principalmente para você que tem beijo aqui é o mangue da ferradura aí está aviação mil e um tem ônibus da rodoviária novo rio ou do aeroporto internacional esse ônibus vai sair daqui a pouco às 12 horas ó olha o pessoal embarcando e ali atrás ó um G8 pessoal ó e ali um Marco Polo Paradiso 1800 G8 ó bonito ônibus ó dois busões aí da aviação mil e um ó vamos ver esse ônibus aí ó Marco Polo G8 Paradiso 1800 é muito bonito esse ônibus ó mostrando aí dois ônibus para você da aviação mil e um esse vai sair daqui a pouquinho às 12 horas aqui tem ponto de táxi o pessoal costuma dizer que essas lanchonetes aqui são legais tá faz um sanduíche muito bom eu nunca comi aqui já vi as pessoas elogiando e aqui na frente ó pra você que tem baby tem crianças adolescentes aqui fica o parque radical aí brinquedos para os menores ó aqui tem kart tá pessoal tem boliche tem muito brinquedo costuma abrir a partir das 18 horas tá você pode comprar entradas para brinquedos individuais ou você pode comprar um combo tá e aí você anda brinca em todos os brinquedos que tem aqui dentro tem kart para criança e tem kart para adulto tá que é uma pista maior muito legal tem boliche também tem muita coisa legal aqui dentro pessoal aqui abre as 18 horas tá então vou ficando por aqui um ótimo dia pra vocês tudo de bom e até a próxima valeu galera fui abraços tchau tchau